Pronto, aqui é o hotel. Minha esposa tá lá fazendo check-in. Depois eu filmo mais coisas pra tu ver. A entrada. Ali é minha esposa. Fazendo check-in. O dengue. Tem uma festa junina. Fora. Piscina. Aqui. Aqui na recepção. Umas comidinhas aqui. Na recepção. Restaurante. Tá com o tema junino. Aguardando aqui o elevador. Até o elevador daqui tem tema de juninos. Tem uma vista aqui ó pro mar. Tem uma vista pro mar aqui. Fechado aqui. Tá com o quarto aqui. Um, dois, três, vamos afundar. Já? Já? Gostei disso? Ai! Não! Estamos aqui com o pessoal jogando sinuca aqui e aí tá jogando direito? Quase que eu coloco a bola preta, vamos lá, bola roxa, vou botar um 360 aqui, não, eita, será Quase que eu coloco a bola, vamos lá, peço que você confere em cima, a bola fresca, vamos lá, vamos lá. O que você quer? Agora é sério! É... 9 pontos! É... Está bem! 6, 7... 7 está bom Está vendo aqui? Tá Pode ir de longe agora, pode ficar de longe Vai entrar Ai, cara Sim Tinha pão de água Pode ir? Uhum Ah! Ixi! Nossa! Só queria ter que ter falado aqui, mas... Que vai bater no canto, com certeza Ah! É! Aí! Ah! Porque a luz está bem lá Uhum Uhum É... Uhum Nossa... Um É... O que você quer fazer? É... É... Já começou Já fez um Vamos fazer assim mesmo A pessoa falou que passa para outra Isso não fica muito Demorado Quem é a sua filha? Vai lá Também E aí E aqui E aí E aí Obrigado.